Foi publicada hoje a lei que obriga a venda de meia entrada pela internet. O fornecedor deverá informar de forma clara, antes de consumar da venda, quais documentos serão aceitos para comprovar o direito ao benefício. Já para quem comprar a meia entrada, vai precisar apresentar o documento que concede o benefício na entrada do evento. Quem desobedecer a norma, estará sujeito a punições.